Então, bom dia, tarde e noite, alunos, no 2B do LART. Mais uma aula aqui. Nessa aula aqui a gente continua lendo Shinjuku, que é o livro que eu tô lendo com vocês, que é meio que um livro ilustrado, né? Porque ele é tanto um livro quanto uma espécie de caderno de desenhos. Algo do gênero, não sei nem como chamar isso. De maneira alguma ele é um HQ, porque ele não é história em quadrinhos, mas ao mesmo tempo ele não é um livro normal, típico, né? Pode chamar de visual novel. Visual novel é uma coisa muito corriqueira no Japão, que é um gênero de livro, onde que você tem ali, de fato, o texto, e no meio do texto você tem gravuras, imagens, percursos e novelas visuais, né? Que tem mais texto, mas também tem muita imagem. Não é mangá, mas também não tem uma linguagem de mangá, no sentido de HQ. É uma visual novel, é um romance, no caso. Até tem alguns aqui que talvez sejam isso. Ou é novel ou é visual novel, eu não tenho certeza. Vou até pegar aqui pra vocês verem. Um fatestezinho aqui que tá na estante. Esse aqui é um... Snapping Princess. Esse aqui é um pocket, né? Um livro de bolso. Eu acho que isso aqui é novel mesmo, não deve ser visual novel, porque é muito pequeno. Não abri ainda, tá fechado. Mas o formato, né? É um formato mais singelo, mais breve, mais enxuto, pode dizer assim, né? E disso aqui pode gerar novels de verdade. Tem uma outra aqui também, que eu não sei se é visual porque eu não abri também, que é o Fat Stay. Não, pera. Fat Stay 0, no caso. Eu não sei também se é novel ou visual novel. E aqui é o volume 7, né? É o último volume. Não, seis. São seis volumes total. E eu também não sei. O meu pop, né? Eu não abri. Eu não li. E eu particularmente, particularmente, eu nunca li uma versão novel. Eu me lembro, né? Lendo no papel mesmo, na mão. Mas eu conheço... Tá invertido, melhor que eu arrumo. Eu conheço poucas obras assim. Mas se eu nunca tivesse lido uma visão novel e agora eu estou lendo, e se for o caso, isso aqui for uma visão novel ou algo próximo a isso, que é um conceito que eu não consigo usar direito ainda. Como vocês podem ver, eu sou meio idiota. Mas isso aqui, com certeza, é um livro que é gigante. Tem espaço para o desenho, tem espaço para o texto. E não é um pocketbook, mas nem aqui nem na China. Isso aqui é um gigantão. Se eu fosse um pocketbook isso aqui, eu seria que você... Uma pessoa com três metros de altura. Isso é muito grande. E a gente continua trabalhando com esse livro aqui. Estamos no capítulo 9, eu acho. 10. Capítulo 10. Deixa eu abrir ele aqui para a gente continuar de onde a gente parou. Bora lá. Estamos mais ou menos na metade já. Praticamente na metade, ou metade mesmo. E estamos avançando bem. Então a gente continua com esse livro aqui, Shinjuku. E a história do Daniel Legends. No Japão, no caso, né? Esse capítulo 10, o nome dele é Perguntas Devem Ser Respondidas. E começa assim. Eu vou lendo já até acabar o tempo. Eu acho que... Até acabar o tempo não. Eu vou ler uns três capítulos. Se eu ver que faltou muito tempo, eu leio um quarto. Se eu ver que... Se ainda foi tempo suficiente corrido, eu não leio mais. Eu leio três. Porque se eu ler rápido demais... Não quero ler rápido demais, tá? Então é coisa minha. Então a gente vai pegando leve. Perguntas devem ser respondidas. Para a maioria dos homens, uma viagem para o Japão na primeira classe seria excitante. Mas Stick tinha outras coisas em mente. Na mesinha à sua frente, três envelopes de manila. Estavam empilhados próximos de um laptop. Nos envelopes estavam os nomes Angela Legends, Daniel Legends e Kendra Price. Uma era moça passou pelo corredor, recolhendo copos e lixo. Gostaria de mais alguma coisa, senhor? Ela perguntou, curvando-se em direção a Stick. Paz e silêncio. Stick disse com rispidez. Sem nem ao menos olhá-la. A era moça sorriu e saiu. Enquanto Stick voava em direção a Tóquio, o senhor Shi curvava-se contra o balcão do Popeyes. Assistindo suas garotas, garotas Shinjuku, realizando uma perfeita coreografia enquanto cantavam. Do outro lado estava seu tenente, Endo. Um rapaz com um terno preto impecável e cabelo espetado. Destacando seu rosto inexpressivo. A porta da frente do clube abriu-se estrondosamente. Enchindo a sala de luz do sol. Da luz do sol. De luz do sol. Rokun apareceu, guiando Daniel para o bar. Shi acenou para Endo. Ordenando que a performance das meninas parasse. A sala ficou em silêncio. A usual tagarelice de Rokun cessou. E quando Shi virou-se para ela, Rokun curvou-se em respeito. Antes de apresentar sua companhia. Sensei trouxe Daniel Legends, como ordenou. Shi pôs sua mão firmemente, mas com carinho, na nuca dela. Muito bem. Agora vá para Chicago e se apronte para a luta de hoje. Disse a ela. Rokun reverenciou novamente e deixou a sala. Espera aí que eu estou com uma... E deixou a sala. Aí vira a página. Página 88. Shi virou-se para Daniel. Levantando uma pistola. Desert Eagle. Dourada. Aqui não conhece Desert Eagle. É uma pistola ignorante. Ou bagulho ignorante. Counter-Strike. Você invadiu meu clube. Matou meu Shimpira. Ele resmungou. Quem é você? Daniel perguntou. Onde está Angela? Angela saiu pela porta do fundo, endireitando suas roupas. Ela viu Daniel encarando o cilindro da pistola de Shi. E rapidamente se pôs entre os dois. Ela saiu pela porta dos fundos, né? Entrando pela porta dos fundos, na verdade, né? Endireitando as roupas, né? De algum modo, ela deve estar trabalhando, fazendo alguma coisa estranha. Ela viu lá que Daniel estava encarando um cilindro. Rapidamente ela se pôs entre os dois. Sem fazer nenhuma reverência, como a de Rokun. Shi vai com calma. Ele é meu irmão. Shi abaixou a arma e começou a rir. Ele tentou pôr a mão sobre o ombro de Daniel. Daniel se sentiu confuso e afastou-se num pulo. Seu corpo estava tenso, pronto para responder ao soco que ele podia jurar que estava para receber. Endo levantou-se. Guarda-costas, né? Shi balançou a sua cabeça. Não, não. Você compreendeu mal minhas intenções. Sente-se, Endo. Ele abriu a bainha de sua manga e estendeu seu pulso para Daniel. Sabe aqueles negócios de manga de palitoque? Você abre assim, então ele abriu e estendeu a mão para Daniel. Daniel ver, né? Veja, né? Veja, Daniel. O pulso, a manga, sei lá. Veja, assim como Daniel, Angela e Irokun, ele tinha uma pequena tatuagem em seu pulso. Mas havia quatro pontos ao invés de dois ou três. Então o Shi também tem uma tatuagem no dedão e indicador no pulso dele, assim como os outros personagens. Nós temos algo em comum, Daniel Legends. Shi explicou. Eu conheci seus pais em Hong Kong. Seu pai era um homem brilhante. Seus estudos eram revolucionários para a época. Ele abotou a manga novamente. Mas isso ainda nos deixa com um problema. Você me deve pelo homem que matou e os outros que feriu. O morto trabalhava para mim já há cinco anos e era meu melhor lutador. Ele me seria útil por pelo menos mais cinco anos. Melhor lutador e ele me seria útil por pelo menos mais cinco anos. E pelas minhas contas, você me fez perder pelo menos cento e cinquenta contos. Cento e cinquenta mil contos. Shi puxou um cigarro e Angela o acendeu. E agora eu mostro a gravura do Shi. Que é um cara que eu não sei como é que diabos é o rosto dele. Porque ele tem uma expressão demoníaca no rosto. É bem diferente. Então, aqui temos uma página dupla. Shi aqui em destaque. Na borda. E aqui uma gravura que eu não entendo o que está escrito aqui. Parece Spark, alguma coisa do gênero. Não sei. Um rabisco. Aqui as folhinhas enquanto mostra o Shi. Com o seu terno branco e a papoula de lapela. Página nova. Aqui é ruim dobrar a página de sua exposição. E agora vai. E aí continua. E aliás, essas gravuras dessa página estão da hora também. Seu homem me atacou, disse Daniel. Eu não te devo porra nenhuma. Shi puxou sua pistola novamente. Desta vez ele mirou em Angela. E puxou a trava. Colocando a outra mão em seu ombro. Ela olhou inquisitivamente para ele. Shi, o que você está fazendo? Shi a ignorou encarando Daniel. Daniel, você é um homem de negócios. Quanto ela vale? 75? 100 mil? Extrapolando. Se eu matar. Se eu a matar para sanar sua dívida. Isso ainda significa que você me deverá 50 mil. Imagino que como um scout. Você recebe cerca de 10 mil por mês. Então, por 5 meses. Suas habilidades serão minhas. Mesmo matando ela, né? 5 meses mais matando a Angela. Tá louco? Daniel zombou. Com toda certeza, respondeu Shi. Sem rir. Sem rir. Então, devo matá-la e tê-lo como um empregado por apenas 5 meses? Pergunta. Você estará em casa para o Natal. Angela começou a ficar nervosa e a tentar se libertar. Insulte. Isso não tem graça nenhuma, Shi. Ela rogou. Shi apertou-a mais firmemente e pressionou a arma em sua testa. Bem, Daniel, qual a sua escolha? Perguntou Shi. E se eu simplesmente for embora nesse exato momento? Replicou o Daniel. Primeiro eu vou matar sua irmã e depois vou caçá-lo. Você já deve ter percebido que não há como fugir de mim. Shi falou para ele, né? Endo sorriu e levantou-se de novo ao ver Orokun, descendo as escadas com um pacote de pôsteres, divulgando a luta noturna de várias artes marciais. Shi soltou Angela e agarrou Orokun, pressionando o cano de sua arma contra a cabeça da garota. Fazendo com que os pôsteres se espalhassem pelo chão. Angela arrastou-se para trás do bar. Que top, Pequeno Orokun. Vocês parecem ter se dado bem. Chipsco. Ela, fala ele. Aí outra página. Peraí. Ela não é valiosa como a Angela. Então, digamos, uns 30 mil. Mais um ano de trabalhos. 30 mil mais um ano de trabalho, né? Porque ele paga e ela é 30. Trabalharia o resto? Porque a outra valia 50. Ou não. A outra valia 100 mil, extrapolando. Então, 30 mil mais um ano de trabalhos. É só escolher. Ele fala para o Daniel. A preço total que ele falou era 150. Se ela é 30, faltaria 120. Um ano de trabalho não pagaria isso. Um ano de trabalho pagaria... Não, pagaria. Um ano de trabalho dá 120. Porque é 12 meses. Então, 12 meses mais a morte dela dá. Um ano de trabalho mais a morte da Orokun. Tá certo. As contas estão certas. Eu não sou de matemática mesmo. Não sou de exatas, mas eu funciono de vez em quando. E aí, aqui. Outras páginas para vocês observarem. Aqui a Angela. Irmã do Legends. Essa imagem está linda. E aqui o Daniel. A Orokun, provavelmente. Não sei. E o Shi. Ou não é a Orokun aqui. Ou é a Angela. Não sei. O cabelo dela está vermelho. Uma delas é a Orokun e a outra é a Angela. Qual é a qual? Não sei. Mal usei. Às vezes eu vacilo. De todo modo, atrás dele tem uma moça bonitona. E voltando aqui. Para a página seguinte. Espera aí. Oi. É só escolher. Falou então o Shi, né? O que está fazendo, Sensei? Lamentou o Sr. Orokun. Por favor, não. Eu ainda estou passando para o próximo círculo. Falou ela. Você vai morrer nesse instante para sanar a dívida que o Sr. Legends me deve. Parece justo, não? Lágrimas escorreram pela face de Orokun. Enquanto ela se debatia nas garras de Shi. Ela ficou piscando na tentativa de desaparecer. Mas não conseguiu se libertar. Porque ela tem aqueles poderes, né? Me solte. Por favor, me solte. Implorou num tom aterrorizado. Deixe ela em paz, Daniel exigiu. Jesus, por que não me mata logo e as deixa fora disso? Shi soltou o Orokun e correu porta fora ainda chorando. Endo, vá atrás dela, ordenou Shi. O perseguidor então correu rapidamente atrás da fugitiva. Shi voltou os olhos para Daniel. Matá-lo? Shi balançou a cabeça. De jeito nenhum. Você é mais valioso para mim que as duas garotas juntas. Não que eu lhe dei... Não. É, que as duas garotas juntas. Não. Eu lhe dei suas opções. Em todas, ou você trabalha para mim, ou alguém morre. Acredito que estou sendo bem razoável. Então, por favor, não brinque com a sorte. Com sua licença, vou ao banheiro. Era uma resposta quando voltar. Angela também gostaria de uma bebida. Com um passo vacilante, Shi caminhou para o banheiro masculino e desapareceu. Desapareceu da vista. Angela pegou duas garrafas com a graça de um experiente bartender. Suas mãos tremiam, mas ela parecia calma. Bartender é atendente de bar, responsável por atender o balcão. Normalmente é especializado em fazer drinks e coquetéis. Só para quem não sabe, porque aqui a palavra está em inglês. Vai que a pessoa não sabe que é um bartender, né? Só tem uma... Qual é o nome? Caramba. Nessa citação... Ah, não sei. Você põe um numerinho na palavra e joga lá embaixo. É isso que tem. Esqueça das coisas. Suas mãos tremiam, mas ela parecia calma. Por um momento, seu olhar se encontrou com o de Daniel. Um ano e meio, não é tanto. Ela disse baixo. Daniel a encarou. Atrás dele, Endo puxava a rocum. Chutava e gritava para dentro do clube. Seu pequeno corpo piscava como uma luz... Estroboscópica. O que é estroboscópica, filho? Não sei, mas ela piscava. X surgiu do banheiro masculino e retornou para o bar. Sentando-se e tomando um gole de sua bebida, antes de casualmente pegar sua pistola. Então, como vai ser? Perguntou. Vou trabalhar para você, respondeu Daniel. Vou trabalhar para você. Chia Senol. Excelente. Adoro uma grande família. Vamos ao trabalho, então. Teremos um dia cheio. Orocum, junte esses pôsteres. Endo. Leve Daniel para baixo e prepare-o para a nossa viagem. Devolva-lhe sua pistola e scanner. Você vai devolver minha arma? Daniel perguntou, surpreso. Somos uma família, Daniel-san. Confie em você. Disse Xi com um sorriso. Daniel-san. Daniel-san não é daquele cara do Karate Kid? É, né? Daniel-san. Daniel-san. Enfim. Insights. Ele se levantou e moveu-se em direção à porta. Quando uma linda garota, por volta dos seus 20 anos, entrou no clube, guiando um homem branco em um terno elegante. Então, tem uma linda garota entrando no clube, guiando um homem branco em um terno elegante. E aí, o capítulo acaba. Na verdade, não acaba, não. É, eu pensei que acabava. Mas agora tem uma outra gravura para mostrar para vocês também, que é a gravura da página aqui. Só fazer direitinho para não dar problema. Eu já estou com um vinco na lombada, mas só de menos, né? Então, tem aqui essa gravura louca aqui, mano. Chique, né, velho? Ah, deixa eu estar acalmando ao cara. Sou muito paga a pau, né? Já perceberam isso que sou paga a pau do cara, né? Deixa eu continuar aqui, então. Virando a página. Daniel encarou a garota, reconhecendo-a imediatamente. Ela era a garota sem lábios de seu pesadelo. Ela, então, sorriu. Flutuavam no ar, carregados, carregadas, devia ser com um feminino aqui, carregadas pelo vento. Endo aproximou-se de Daniel, bloqueando a visão da moça. Vamos, ele disse. Antes de a porta se fechar atrás dele, Daniel viu o Xi engolindo uma pílula e gesticular para a garota e seu companheiro, guiando-os até o bar, enquanto o Urokun arrastava-se recolhendo os pôsteres espalhados pelo chão. Então o Xi recebeu a galera e o Urokun trabalhando ali. Endo conduziu Daniel por dois lances apertados de escada, guiando-o até o Shikado, uma rede de túneis embaixo das ruas de Shinjuku. A pistola e o Optiki estavam intactos. Daniel os enfiou em seu bolso, enquanto ele e Endo entravam na imensa arena, onde uma arquibancada se levantava ao redor de um ringue cercado por uma alta parede de alambrado. À esquerda do ringue, na parede, havia uma porta sólida de carvalho de três metros, com um grande batedor de latão. Aqui é onde as três famílias decidem suas disputas, melhor de três. Também temos dois matches por semana, por dinheiro. O cara que você matou era o nosso lutador, número um. Adivinha quem irá tomar o lugar dele esta noite? Escarneceu. Fez piada, né? Escarneceu, escarneou, tirou da cara do Daniel. Endo, né? O Endo escarneceu dele. Uns erros de tradução aqui, de, sei lá, flexão feminina-masculina, mas a gente passa reto, né? Porque faz parte, às vezes. A New Pop tem esses erros normalmente. Ela faz vacilo. Enquanto Daniel vasculhava o local com os olhos, vislumbrou as mesmas luzinhas que havia visto no beco na frente do Popeyes, quando chegou. Paíscas apareciam e desapareciam, como vagalumes bêbados no ar. Você os vê? Perguntou o Daniel. Endo não pareceu se importar. O que? Os insetos? A umidade daqui permite que eles se reproduzam como loucos. Mas são inofensivos. Vamos, temos mais o que fazer. Na próxima página, antes de falar na próxima página, vou mostrar, acho que, a imagem da moça que entrou pela porta, né? Não sei, mas ela tá aqui numa gravura também. É importante mostrar as imagens pra vocês. Pagina rápida. Aqui, essa moça aqui. Que é a que entrou pela porta, eu acho. As flores de papoula voando da cesta. Uma imagem poética lá, né? Na parte anterior do texto. Daniel deu uma olhadela pelo ringue. XI, o investidor, e a garota desciam para o porão por uma escada próxima. Enquanto XI conversava com o investidor, os olhos da moça encontraram os de Daniel. Ela entreabriu os lábios e soltou uma linda e grande mariposa branca. É o que tá mostrando a imagem, que é uma mariposa pela sombra. Mostrei agora há pouco a imagem pra vocês. Ela voou pelas escadas, deixando o chicado para trás. Escada é tipo ringue, não sei. Pare de me encarar, rosnouendo, fazendo-o voltar à realidade. Aquela é Asrin, a favorita de XI. E ele não gosta de lixo como você mexendo com ela. Pare de encarar, rosnouendo, fazendo-o voltar à realidade. Aquela é Asrin. Asrin é... Não sei dizer. É uma das, sei lá, concubinas do XI, não sei. Enquanto XI mostrava o estabelecimento aos convidados, Angela voltou a trabalhar nas finanças do clube em seu pequeno escritório. Ela é contadora, a irmã do Daniel. Ela trabalha com a finança, né? Com o fluxo financeiro da boate, dos crimes organizados. Nele, havia uma pequena janela para o que era antes a despensa do clube. Mas, desde então, foi transformado num laboratório onde, cuidadosamente, vários lotes de papoula foram empilhados ao lado dos nanoredutores. Nanoredutores que processavam-nas e sintetizavam-nas em obaque. Então, tem a papoula que virou obaque. Obaque é tipo coca, cara. É tipo coca mesmo, né? É variante do ópio, né? Então, papoula, papoula, ópio. Ópio, cocaína, cocaína heroína. Drogas derivadas. Então, temos esse tipo de vício, né? Chamado de obaque na obra, mas é próximo a algum tipo de narcótico, opioide, né? Nanoredutores que processavam-nas e sintetizavam-nas em obaque. Mas, agora, as máquinas estavam desligadas. Do outro lado do vidro, um velho monge, Su, segurava um pesado livro com três caracteres na capa. Ele lentamente virava as páginas, recitando um mantra. Enquanto a sua voz baixa ecoava pelo laboratório, os botões vívidos de papoula escureciam, até que todas as pétalas tivessem alcançado o tom vermelho sangue. Então, tem além de papoulas como entidades orgânicas, plantas mesmo, tem magia. O monge encantando as papoulas, né? Parece que tem uma parte mística aqui. Elas ganham um tom de vermelho sangue. Muito abaixo do laboratório, Daniel e Endo caminhavam por um apertado corredor subterrâneo, escavado à mão, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Movendo-se cuidadosamente e iluminados por uma luz fraca, chegaram a outro lance de escadas que os encaminhou para uma grande caverna. Daniel virou-se para olhar o corredor atrás e viu uma sombra cruzar a porta que eles haviam acabado de usar. Daniel segurou sua arma e recuou defensivamente. Alguém está nos seguindo, murmurou. Besteira, rosnou Endo. Sua voz, Cudi, zombava da preocupação de Daniel. Anda logo. E olha onde pisa. Tá, olha onde pisa aqui, mas é olha, né? Erraram também na hora de fazer o texto. Olha onde pisa. Estes musgos são bem escorregadios. Eles avançavam para uma caverna ainda maior. Endo ligou o interruptor e as luzes se ligaram, iluminando uma frota de carros exóticos e um enorme elevador de carregamento. Elevador de cargas. Endo jogou um conjunto de chaves para Daniel. Você dirige, disse ele. Ele disse. Ok, respondeu Daniel. Daniel e Endo entraram num luxuoso, não sei pronunciar direito, mas Bentley sedã quatro rodas. Daniel deu ignição no motor V12, sorrindo enquanto dava a ré para entrar no elevador. Endo atirou para elevá-los. Ativou. Ah, isso ali errado. Endo ativou o elevador para elevá-los até a superfície. Enquanto o elevador subia, Daniel olhou para a janela lateral e viu quilômetros de hidropônicas elevadas. Milhares de filas de papoula. Hidropônica é tipo uma espécie de cultivo em, como é que é o nome? Em ambiente controlado, né? Você tem um ambiente ali de, esqueci o nome. Você cultiva não em um ambiente externo, você cultiva dentro de um ambiente fechado. Tem um nome para isso que eu esqueci. Ah, que raiva. É tipo um celeiro, mas não é celeiro a palavra. Enfim, você sabe do que eu estou falando. De todo modo, tem ali o elevador. Enquanto subia, Daniel olhava pela lateral, pela janela lateral e viu quilômetros, quilômetros de hidropônicas elevadas. Quilômetros de hidropônicas elevadas. Milhares de filas de papoula. Algumas dezenas de robôs em caminhos suspensos trabalhavam, atrefados, plantando sementes, medindo fertilizantes e regando as mudas. O que é aquilo? Perguntou Daniel. O futuro, respondeu Endo. As papoulas desapareceram da vista, conforme o carro e o elevador elevavam-se para a rua acima. Ele viu ali no submundo, numa espécie de subterrâneo, né? Com cavernas escavadas na Segunda Guerra Mundial, a plantação de papoulas. Sobre climatação, né? Bem climatizadas. Quilômetros de papoulas cultivadas para extrair as propriedades e vender as drogas, né? E ele fala que é o futuro, o Endo, né? Então, é um negócio funk, né? Agora, capítulo 11. Campanha em comum. O capítulo 10 era bem longo mesmo. E aqui tem uma imagem para vocês verem a campanha em comum aqui, a gravura do nosso Yoshitaka, mano. Aqui. Assim, assim, assim. Aí, foi. Esse cara mal encarado aqui, mano. Foda, né, mano? Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. E agora, capítulo 11. Campanha. 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 O que é campanha? Companhia. Companhia. Nossa, tô lendo errado. Companhia em comum. Que é amigo ou alguém ao lado. Companhia. Tá ao lado de alguém em comum. Nossa, minha dislexia de vez em quando me assusta. Eu lê errado demais. É. Deus do céu. Essa parte, né? Enfim. O balcão de informação do aeroporto internacional de Narita estava aberto, mas o contato de Stick estava atrasado. O empresário gordo deu uma olhadela em seu relógio. Depois, acho que Stick é esse cara aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Deu uma olhadela em seu relógio. Depois, olhou para o balconista atrás da mesa e desculpou-se. Dois enormes russos em ternos executivos e um japonês no uniforme de motorista aproximaram-se. Um dos russos estendeu a mão para Stick. Em nome do senhor Victor, bem-vindo a Tóquio. Tem mais alguma bagagem? Pergunta. Não. Sempre viajo com apenas o essencial, respondeu Stick. Os homens trocaram olhares. Certo. Vamos. Vamos. Na viela atrás do Popeyes, o senhor Xi fumava um cigarro, acenando positivamente, conforme o Bentley, Bentley o carro, aproximava-se com Daniel no volante. Endo apressou-se e abriu a porta traseira para Xi. Assim que Xi sentou-se, Endo sentou-se atrás, também ao seu lado, como um companheiro atrás do carro, ao seu lado. Daniel, que virou o motorista. Vou para um almoço de negócios. Siga essa rua até a via expressa, disse Xi. Daniel deu ré lentamente e entrou no tráfego. Você viu o ringue? Xi perguntou. Sim, senhor. Daniel resbombou. Ele estava, agora, trabalhando para Xi, mas ele não gostava disso nem um pouco. Ele responde meio assim, né? Sim, senhor. Agora ele é trabalhador para Xi, né? Ele é tão... Virou o cachorrinho do cara. Agora trabalhando para Xi, mas ele não gostava disso nem um pouco. Xi deu uma risadinha. Sou seu chefe, não seu pai. Por favor, me chame de Xi. Não com o senhor, né? Como quiser, disse Daniel. Sua voz baixou. Ele, como quiser. Sua voz mais, assim, domesticada, por assim dizer. Não sou seu pai, cara. Para de se pagar pau, mano. E aqui temos a gravura dupla, em dupla página, do carro dos caras. Do Endo e do Xi e do carro que está sendo dirigido pelo Daniel. É página dupla, então vai ser meio embaçado de colocar para vocês. Conseguindo ver? Vai ser bem coisado isso aqui, porque é difícil de enquadrar. Lá em cima, tem os dois lá. Da hora, né, mano? Isso aí. Vai com vinco na lombada mesmo, porque eu não tenho o que fazer para ler esse negócio aqui. Apresentar as gravuras, eu vou ter que abrir muito o ar aqui. E aí, continuando na página seguinte. Dezessete minutos ainda. Na traseira de um enorme SUV, Stick passava por Tóquio para encontrar Victor. Traseira, banco traseira, no caso. Cuja voz estalava na caixa acústica, na traseira do carro. Ela estava ouvindo o Victor pela voz acústica. Espera ansioso por nosso encontro. O mafioso russo dizia. Caso o Victor é um mafioso russo. Alguma notícia sobre o endereço que te passei, Stick parecia impaciente. Stick, aquele endereço é em Shinjuku. Mesmo que seja a mesma Angela Legends que roubou o seu dinheiro, não tem como ajudá-lo. Entendeu? Mesmo que seja a mesma Angela Legends que roubou o seu dinheiro, não tem como ajudá-lo. Como? Por que? Questionou Stick. Questionou Stick. Por quê? Shinjuku está fora do nosso território. Três famílias yakuza controlam aquela área desde 2008. E um dos termos de meu acordo com o governo japonês é não me envolver com o Shinjuku. Você terá que conversar com o yakuza, disse o Victor. Ele largou o Stick na mão já, né? O Victor meio que, ó. Eu sou russo, eu tenho um acordo aqui e sei que se vira. Vai lá conversar com o yakuza. Quê? Stick gritou. Victor, não vou permitir que ela, os desgraçados dos companheiros dela e aquele irmão, Skolt, filho da puta, escapem dessa. Um Skolt em Shinjuku? Isso me... isso deixa tudo mais complicado, disse Victor. Tem certeza de que ele está lá? Sim, disse Stick. Não fale sobre isso para mais ninguém. Vou ligar para um amigo. Em um... em que hotel você vai ficar? Pergunta no caso do Victor. No Palace. Meu motorista vai deixá-lo lá. Não faça nada até eu entrar em contato de novo. No caso, o Victor falando com ele, né? Daniel, Endo e Shi chegaram a um enorme restaurante japonês tradicional. O salão, sem nenhum de seus usuais clientes, foi organizado para uma reunião secreta entre os três cabeças das famílias. O que está acontecendo? Daniel perguntou a Endo. Cala a boca. Espere no carro. Endo retou-se. Não, disse Shi, segurando sua mão. Daniel, quero que fique atrás de mim durante o almoço. Então, o Shi, segurando sua mão, né? A mão, acho que doendo, não sei. Daniel, quero que fique atrás de mim durante o almoço. Anunciou o Shi. Aqui uma gravura de uma pessoa que eu não sei direito quem é. Se é o Stick ou não. Tudo bem, tudo bem. Também não sei. Sorte. Vamos ver como é que é. Como é que eu organizo aqui. É para cá, é para cá. Aqui, beleza. Zoom, zoom, zoom. Ok, é isso aí. Essa carranca aí. Está vendo? Chique, né, velho? Mas essa é a gravura da página 100. Indo agora para 101. Oxi, 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 oxi. A senhora Kami e o senhor Abe. As cabeças das outras famílias. Então, tem uma senhora, né? Uma cabeça, uma dona, né? Uma atriz, sei lá. Como é que chama? E o senhor Abe, as cabeças das outras famílias, chegaram ao restaurante. Cada um acompanhado de um guarda-costas. Eles se posicionaram no lado oposto ao de Shi. E os três generais da tríade sentaram-se ao mesmo tempo. Então, tem um triângulo ali. Um aqui, um aqui, um aqui. E os três sentaram ao mesmo tempo. Seus guarda-costas se posicionaram atrás deles. De pé, obviamente. Os garções corriam em volta, servindo água e whisky nos copos sobre a mesa. Depois desapareceram de volta para a cozinha. Quando Shi pegou seu copo de whisky, Daniel notou, novamente, os quatro pontos tatuados aparecendo por debaixo da manga. E seus olhos voltaram-se para a sua própria tatuagem. Ela parecia se mover. O entorno da tatuagem parecia embaçar e pulsar. Então, ele estava olhando a tatuagem e ela estava se movendo. Embaçada, assim. Shi pegou a papoula em sua lapela e colocou-a sobre a mesa. A reunião estava oficialmente iniciada. Por que estamos aqui, Shi? Poderíamos conversar hoje durante a luta, disse Kami, né? Porque vai ter a luta à noite, né? Vocês estão aqui por causa de um momento histórico na curta história de nossa tríade. A flor perante vocês representa o futuro da cidade, do país e de Togenza, disse Shi. Kami e Abe se chocaram ao ouvir o nome Togenza. E ela falou, Togenza, gaguejou Kami, né? Ao ouvir esse nome. Kami, Abe se chocaram ao ouvir o nome. Togenza, gaguejou Kami. Não me interrompa, velha. Me ouçam. Caralho, o cara é? Falando com a chefe, dando uma das cabeças da tríade grosseiramente. Me ouçam. Como eu estava dizendo, este é o futuro em que nossas posições atuais, como líderes de grandes impérios do crime, não são mais relevantes ou necessárias. A partir de hoje, a paz entre nossas famílias já era. Vocês irão silenciosamente entregar seus negócios ou encararão uma morte dolorosa nas mãos do clã Shi. Seguida de uma ainda mais dolorosa vida pós-morte. Vocês têm até o final de semana para escolher. O final da semana para escolher. O cara já veio com dois pés no peito. Shi terminou seu whisky e levantou-se. O guarda-costas do Sr. Abi tentou sacar sua arma, mas antes que pudesse alcançá-la, um fleche metálico saiu das mãos de Endo e uma faca penetrou o braço do homem. Ele gritou dolorosamente enquanto a manga de sua jaqueta atingia-se de sangue. Isso é inaceitável, Shi, Abi declarou. Não, Abi, vocês não passam de insignificantes que tiveram sorte por causa do governo. E, a partir de hoje, você e a Mulher Dragão são passado. Quanto a você, Kami, melhor enviar um bom lutador esta noite. A guerra começou. Então, o Shi declarou guerra com os outros dois membros da triade e falou, vocês estão ferrados. Falou que agora é ele que manda em tudo, que não tem mais conflito de poder e a nova era sai. E ele até... Cara, é assim... O cara é punk, né? Punk no mínimo, né? O cara já foi aí com os dois pés no peito. É que tem a gravura do... Acho que o guarda-costas... Acho que é do Endo, né? Não sei se é o Endo, mas deve ser o Endo. Com sangue no zóio. Endo-chan, Endo-chan. O que é ele? Não sei. Aqui na página de Contra... Luxo... da Graphic Novel aqui. E aí acaba o capítulo 11. E vamos para o capítulo 12. Mais nove minutos só. Eu vou ver quantas páginas tem o capítulo 12, mas acho que não vale a pena ler, não, hein? Deixa eu ver aqui. Contra o 12... Contra o 12... Não vai dar para ler, não. É muita coisa. O capítulo está mais longo. Muito mais longo. Ele é mais longo que o 10. Ele é um capítulo gigante. Muito gigante. É um capítulo central. Tem várias páginas. Várias páginas. O capítulo 12 tem pelo menos 10 páginas. É muita página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São nove páginas. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Não dá para ler o capítulo 10 hoje. O 12, no caso do capítulo 12 hoje. E o nome dele é Sempre Mantenha Seu Inimigo Por Perto. É um capítulo central. Deve ser o desfecho, o clímax da obra. E vai juntar o Legends com o Sticky, com o Xi, com a Guerra da Tríade, com o conflito dele do submundo como lutador do submundo. E eu vou mostrar a gravura sobre a página. E aí eu fico por aqui mesmo, porque não tem como, cara. Então, essa é a gravura. Um prédio, né? Como vocês podem ver. Prédio bem urbanizado, decadente. Não sei onde é, mas essa é a gravura do capítulo 12, de abertura dele. Neve ser o lugar onde eles estão fazendo reunião, né? O... É difícil de ver aí na webcam, mas é bem legal essa gravura. E eu não vou avançar mais. E eu nem sei se eu vou conseguir terminar o capítulo 12 na próxima leitura. Eu acho que sim. Mesmo sendo nove páginas. É que tem gravuras no meio e tal. Eu termino o capítulo 12 na próxima semana. Mas eu não vou começar ali, não. Porque eu não vou conseguir terminar ali agora. Só tem sete minutos. E é um capítulo que aparentemente vai exigir bastante de mim. Então, deixa pra próxima, pessoas. Guardado. Então, o que vocês acharam da obra? Microfone. O que vocês acharam da obra? Deixa eu fazer uma leitura crítica aqui, enquanto... Enrola um pouco, né? Já que eu já vou acabar aqui, né? Vou fazer uma leitura crítica desse momento. Eu, particularmente, achei que a narrativa ficou bem mais densa. Eu gostei do estilo como eles trataram a decadência do Daniel. E a submissão dele ao Xi. O Xi é um personagem muito forte. Ele mostra ali ao que veio várias vezes. Ele chega e fala... Por exemplo, num momento muito importante ali na reunião que eu acabei de ler. Vocês já eram. Submetam. A guerra acabou. Vocês são inferiores a mim. Ponto. Final. E as coisas vão ocorrer de tal jeito. Quando ele fala também com o Daniel, quando ele tá apontando a arma pra Angela, ou apontando a arma pra Ocum. Ele só fala, velho. Escolha aí. Qual vai morrer? Então, o cara, ele passa uma força, uma densidade de vilão, de inescrupuloso, de, sei lá, de amplitude muito boa. E o Daniel, não sobrou nada do Daniel na mão dele. O Daniel só olhou e falou, putz, cara. Vou virar servo do cara, mano. Vou virar empregado do cara. Se ele tá devendo cerca de 150 mil pro cara, ele vai trabalhar dois anos pro cara. Doze meses dá 120. Então, ele vai trabalhar um ano e três meses, no mínimo, pro cara. De cachorrinho. De cachorrinho em rédea curta. Então, ele tá ali nessa situação, né? Não sabemos como é que vai desdobrar o cenário. O que vai acontecer com o Stick e tal. Qual o poder do Xi em si. Mas o cara tem uma força como... Chefe da organização criminosa, né? Como mafioso. Como Yakuza dominante. Incrível. Tanto que não dá nem pra perceber a identidade direito daquelas da Kami e do Wabi. Que é os mafiosos ali que acabaram de aparecer. A Kami e o Wabi. Eles só tão ali na reunião, mas eles são capacho do cara. O cara pisa em todo mundo, assim. E da dor da Arocon. A Arocon até chora. Vocês veem na cena que ela chora ali, por causa dela tá quase morrendo, né? Ela começa a lamentar e tal. Você vê a Arocon como uma pivete ou uma serviçal. É muito devota. Muito leal. Mas, ao mesmo tempo, muito triste também. Uma situação triste. Onde ela não pode fazer nada. O chefe dela faz o que bem entende com ela. E a Ângela, por sua vez, é uma pessoa muito íntegra. Muito corajosa. A Ângela tá inserida num contexto de trabalho ali, de submissão. Mas ela tem uma estrutura psicológica muito boa. Tanto que ela nem pisca na situação. Embora ela estivesse ameaçada de morte ali pelo Xi, né? E a Ângela vale mais. Ela vale 100 mil. A Arocon vale 30. A Ângela vale mais que o dobro. Ela vale o triplo da Arocon. A Arocon é só uma capanga descartável. A Ângela não. A Ângela é importante. E o Daniel matou o lutador do cara na porrada. O lutador fracote, né? Porra de jeito patético. E agora ele substitui o lutador. Na briga de galo ali. Na linha de luta livre. No subsolo da Segunda Guerra. E nas plantações de papoula do Xi. Eu gostei demais. Essa foi a leitura que apresentou um contexto bem desenvolvido e bem narrado. e bem lapidado, assim, bem amarradinho mesmo. E mostra toda a densidade da obra e toda a densidade do livro. Nos outros capítulos, eles estavam mais dispersos, mais bambas. Esse capítulo aqui, ele foi mais conciso. Ele foi mais forte. Ele foi firme. E quem fez isso foi o Xi. O Xi, ele como protagonista, entre aspas, ou vilão protagonista, antagonista de suporte, ou antagonista dominante, né? Dominando um pouco a narrativa, dominando o momento da obra. Ele consegue dar muita luz pra atmosfera, sabe? E ele é muito forte. Ele é muito forte. Ficou muito bom. E comparado com outros capítulos onde o Daniel era o protagonista, o Daniel é um protagonista fraco. Ele não tem grandes características. Ele não tem uma fala pesada. Ele é um cara meio morno. Ele é morno, pode dizer assim. Tanto é que ele até fica meio opaco em relação a outros personagens. A Rokun é mais intensa do que ele. Outros personagens, como o detetive, ou outras pessoas que têm mais características marcantes, conseguem chamar mais atenção do que o próprio Daniel. Então, o Daniel é um cara meio sem sal. Ele é um cara que é meio sem graça. Claro que ele é o protagonista principal. Mas eu acho ele um protagonista um pouco morno demais. Ele não tem nenhum ímpeto na hora de expressar o seu sentimento. Ele não tem nenhuma marca específica que destaque ele demais. Ele sempre está meio que na defensiva, embora seja um scout. Ele é sempre o cara mais da, digamos, da chave de roteiro. Ele faz o roteiro se mover, porque ele é o ponto de fuga do roteiro. Mas ele em si não tem tanta cor. O Daniel é meio opaco, apagado. E quando ele encontra um personagem que é muito mais brilhante, muito mais forte, uma cor muito mais intensa, no caso do Xi, ou mesmo a Rokun, que tem mais intensidade do que ele, ele fica meio para o segundo plano. A própria Ângela deixa ele em segundo plano. E o chefe dele, que eu não lembro o nome, também deixou ele meio que em segundo plano. Toda vez, se eu estou percebendo isso agora, toda vez, e não decordo a leitura, toda vez que o Daniel está interagindo com outro personagem, ele fica mais secundário, ele é meio passivo. Ele não tem um protagonismo muito forte. Então é interessante pensar sobre isso também. E também a narrativa em si. A narrativa melhorou bastante. Eu achei que a descrição, os momentos, a atmosfera, ela começou a ganhar densidade. Ela começou a ganhar identidade. No começo do livro, e essa é uma coisa de escritor, e eu escrevo um pouco, né? Embora não seja lá o melhor dos escritores. Se você não rever as primeiras escritas, você perde a identidade. A identidade, no começo da obra, ela é um pouco mais dissolvida. Agora, tem dois minutos só. Ela é um pouco mais dissolvida. Agora, a identidade, conforme ela vai avançando na obra, você vai ganhando uma perspectiva maior do cenário. Ele não deixa a urbanidade, o submundo, a periferia, ou, sei lá, o mundo da Yakuza, com muita, sei lá, muito sabor. Ele é um pouco sem gosto à obra, sabe? E você percebe que a obra não tem uma narrativa muito convincente. Mas ela melhorou. Ela entende a sua identidade como obra, e nesses últimos capítulos, ela começou a ganhar a sua identidade e o contorno em si. Então, nos primeiros capítulos, ele não tem muito uma definição. É uma coisa meio sem nitidez. E daí, ela vai ganhando nitidez e vai ganhando densidade quando o Xi está protagonizando. E quando o Xi, ele se torna o pilar central que dá as luzes, que ilumina o submundo. O Daniel não consegue iluminar o submundo, também por ele ser um protagonista fraco. E o Xi não. O Xi é um antagonista forte. E a força do Xi ilumina o contexto. Tendo que o primeiro capítulo, ele é muito mais intenso do que os capítulos que o Daniel protagoniza, que é o primeiro capítulo do Xi. Então, ele sempre é mais forte, ele sempre ilumina, ele sempre dá mais destaque. Então, isso é central numa obra. Quando você for escritor ou for uma pessoa que está criando um cenário, pensar que o personagem que está desbravando o contexto e o cenário, ele define muito o como o cenário se apresenta, se materializa. E como as reações desse personagem junto ao cenário, efetivando ações junto ao cenário, dão a estrutura do cenário e a dignidade do cenário. E levando em comparação novamente o Xi com o Daniel, o Xi é foda. E o Daniel é sem sal. Então, essa é a minha crítica da obra de Tinjuco até o momento. Grato pela presença. O capítulo 12 a gente continua semana que vem. E agora eu fico em desdobramento da obra, que é eu aqui interagindo com as coisas, porque se não fizeram perguntas, não comentaram nada. Então, aí semana que vem eu continuo a leitura, beleza? E é isso aí, galera. Valeu pela presença e até daqui a pouco. Eu vou copiar e colar aqui a cartazinha. Ih, deu problema. Depois eu colo. Então, pessoas, grato pela presença, tá? Valeu mesmo quem viu o vídeo até aqui. Espero que tenha apreciado a leitura. Desculpa qualquer coisa. E até a próxima semana. Valeu mesmo. Falou, galera.